Música Olá pessoal, nosso é o Novo Entenário e vamos para mais uma aula. Nós estamos fazendo o processo de compilação para publicar um APK. E parte desse processo é nós compilarmos pelo IntelXDK que eu estou utilizando. E nesta aula em específico eu vou mostrar como criar o pacote de ícones. Tem pessoas que estão me pedindo como se faz para criar aquelas dimensões variadas que nós precisamos dos ícones. Vou mostrar a estrutura aqui que nós estamos usando, a estrutura de projetos. E eu coloquei uns ícones exemplos de outro jogo que eu tenho para a compilação. Mas nesta aula eu vou mostrar como criar esse conjunto de ícones aqui. Eu vou utilizar o Illustrator, mas pode ser utilizado qualquer outro editor de imagens. E como nós estamos utilizando a compilação deste APK, eu vou usar esse mesmo personagem como ícone. E eu tenho ele em vetor. Quando a gente baixa o pacote do site da Kenny, ele nos dá os códigos fonte também. Eu vou abrir esse código fonte. Aqui, eu tenho eles em vetor. Eu vou escolher esse daqui. Vou dar um CTRL-C. Eu tenho que criar o meu código fonte de ícone. Então, eu preciso criar um arquivo de tamanho 1024x1024. Vou colar o meu personagem. Por estar em vetor, eu tenho ele todo vetorizado. Ele ainda não é uma imagem. Eu posso aumentar a dimensão dele sem fazer distorção. Então, vou colocá-lo mais ou menos aqui. E vou girar um pouco. Vou dar um efeito de queda. E este será o meu ícone. Deixa eu centralizar ele. Na artboard. Agrupar. E vou centralizar na artboard. Está centralizado. Agora, eu vou salvar esse arquivo fonte. Se eu precisar alterar depois, eu tenho como alterar. Então, eu vou salvar lá mesmo, naquela pasta. Vamos chamar de ícone 1024. Um arquivo do Illustrator. Mas eu preciso usar ele como imagem. Então, eu vou exportar para PNG. Exportar para PNG. Usando apenas a artboard. E ele já fica com transparência, onde eu não tenho nenhuma forma. Ok, está exportado. Então, se eu vier aqui na pasta, agora eu tenho o arquivo fonte. E o arquivo de 1024. Por que eu preciso de um arquivo de 1024? Porque eu vou fazer esse processo aqui automático. Por um site que eu utilizo. Deixa eu abrir o site aqui. É o app iconizer. Esse site, o app iconizer, ele cria os pacotes de ícones. Mas ele requer uma imagem de 1024 por 1024. Eu vou selecionar essa imagem que eu acabei de criar. Um PNG de 1024. E agora ele está processando. E ele gerou para mim. Até demonstra aqui como que vai ficar no iOS. Como que vai ficar no Android. E gera os pacotes de ícone para iOS. Para Android com círculo. E para o Android normal, que eu vou utilizar esse aqui. Eu vou copiar esse arquivo agora. Para a minha pasta. De projeto. E vou descompactar ele. Está aí. Então, o site criou para mim as dimensões que eu preciso dos ícones. Só que em vez de número. Eu tenho um de 36, 48, 72 e 96. Em vez de número, ele colocou o nome. Eu vou mostrar. Aqui não tem problema ser o nome. Deixa eu apagar esses que eu não vou mais usar. Pronto. Nós vamos usar esses ícones aqui. Vou abrir o IntelXDK para fazer essa configuração. Vamos descer na configuração de ícones e splash. Como eu apaguei lá da pasta os ícones. Agora eu preciso colocá-los novamente. Além do número. Nós temos o nome de cada um dos ícones. E nós vamos usar como referência agora o nome deles. LDPI. Vou abrir. LDPI é esse pequeno. De 36. Aí nós temos o MDPI. Aqui o MDPI. O HDPI. Esse é o XHDPI. Aqui nós temos o HDPI. E agora o XHDPI. Que é esse aqui. XHDPI. Pronto. Com isso, nós fizemos os ícones dos tamanhos necessários. Então, só revisando os passos. É necessário ter uma imagem de 1024 por 1024. E daí carregar no ícone APP. APP Iconizer. E ele mesmo vai criar as demais dimensões que você precisa para configurar. Seja pelo Intel XDK ou configurar na mão mesmo no config.xml. Valeu? Era só isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.